São atribuídos à quadrilha um assalto praticado em uma loja de roupas em Ponta Negra, onde foram levados 20 mil reais. Além disso, um dos rapazes é suspeito de assaltar um comércio na Avenida Presidente Quaresma, no Alecrim. Dentro do veículo foram encontradas essa pistola e esse jaleco que aparece nas imagens do circuito interno do estabelecimento. As ações da quadrilha não param por aí. Na semana passada, eles realizaram um arrastão em Morro Branco. Da casa, levaram eletroeletrônicos além de 8 mil e 200 reais. A vítima conta como tudo aconteceu. Um indivíduo me abusou com a arma, me obrigou a entrar em casa com meus filhos, meu filho. Pegou minha mulher lá também dentro de casa, nos colocaram no banheiro e fizeram o assalto. Deram o rapaz dentro da casa, levando todos os objetos. Dos quatro suspeitos presos, três foram reconhecidos. Os suspeitos foram identificados como Antônio Marcos de Sena da Silva, de 25 anos, José Jandir de Lima Júnior, de 20 anos, Robson de Oliveira, de 24 anos e Jackson Felipe de Lima, de 19 anos. Aqui ninguém estava roubando não, é todo mundo de bem aqui. Eu estou aqui para ouvir a sua versão, não estou aqui para lhe julgar. E por que você está filmando minha cara? Eu estou aqui. Televisão não sou ladrão não, senhor. Então se você não deve, por que você está escondendo o rosto? O senhor queria passar na televisão em cima da viatura, algemado. O senhor quer? Quem que quer? Quem que quer? Se eu devesse, isso era consequência dos meus atos, né? Então pronto, igualmente. Os policiais da Força Tática do 1º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da estação de trem, na comunidade conhecida como Guarita. Os suspeitos estavam nesse veículo do tipo UP, de placa OYN 5943. Ao visualizar a viatura, o grupo empreendeu fuga. Foi aí que começou uma perseguição que terminou na rua Santa Tereza, no bairro do Bom Pastor. Tentando escapar dos policiais, a quadrilha atropelou uma mulher que até o momento não se sabe do estado de saúde. Além disso, colidiu com quatro veículos. E nessa motocicleta, por sorte, o rapaz estava parado e teve apenas danos materiais. Tem um suspeito que um deles pode ser foragido, do presídio de Santa Cruz. Vamos averiguar. Tudo vai ser averiguado ainda. Quem tem passagem, quem pode estar ainda respondendo, quem pode estar com o andar de prisão em aberto. E com as imagens, poderá que as vítimas também, outras vítimas, se reconheçam e procurem a delegacia. Estamos agora nos deslocando a Defu para realizar os procedimentos. Os suspeitos disseram aos militares que no momento da abordagem, estavam fazendo um levantamento para realizar os próximos assaltos. Os policiais suspeitam que o grupo tenha praticado outros crimes, mas a Polícia Civil vai investigar. O grupo será autuado pelo crime de formação de quadrilha, além de assaltos. Futebol Clínico de 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 Futebol Cl